E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui da Rekai de Mob pra poder reagir a nova música dos caras chamado aí Eu Só Deslizo, clipe oficial Fit Derek, The Fidelis, Jesse Santiago, MC Eagle Produção, né? PD, Lucas Spike, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react, quando você se inscreva, deixa o seu like porque tudo isso ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui na plataforma então baixa um pouquinho e se inscreva no canal, beleza? E se puder, dá uma olhadinha aí através do meu link na descrição no site da Amazon porque assim você acaba ajudando a gente se comprar alguma coisa e se fechar a compra através desse link compra aquela parada que você já ia comprar e se ajuda o Dugitiano, olha só que maneiro Então vamos lá em 3, 2, 1 Hummm Eu só deslizo Eu só deslizo Eu sou muito bom, tô longe do flop O prodi no pulso faz TikTok E esse flowzinho? Eu só deslizo igual Michael Jackson Novis pro ARD Só fiz o cash Mano só flash No Manu você sabe não é rameira E o baile lotado mas só tem mina Foda ela parece um hentai Só tem Jack na mesa dessa piscina Mano vai lá e lança o Michael Jackson Tô em Berlim não e pula pro Max Duas blantinhas não é carrega no meu feno E no Tiktok ela faz o Michael Jackson Yeah Tem já viado e com sombra Pega esse pack da fonte Ela toca recade no fome Fome esse green, calma igual monge Spike no beat já fez o hit Carregada no carro na 2-3 Elas preferem minha gang Bitch afoga por causa que pinza Eu só deslizo tipo Michael Jackson 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 Mano, desculpa, vou levar mais uma Na cama é surra, na bunda cê gama Sério, eu sou novo, mas já sou bem perigoso Se vier, vai tomar soco Branco com cara de bobo Só não se esconde de novo Nem vem babar o meu ovo Rockstar igual o Slash Mas eu sou preto, sou Jimmy, que tem mais swag Pros que tão preso, Lili Tô com saudade, meu mano, me liga se der Só desliz Igual Neymar, fumo igual pra Brito Que ela me quer, mano, isso é fato Se não gostou, foda-se, eu não ligo Eu só deslizo Igual Michael Jax Eu só deslizo Igual Michael Jax Caralho, o Dereck tá muito chavoso, irmão Queimou Amor 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 Eu só deslizo, eu só deslizo, tipo Michael Jax Nossa, esse ficou chave demais, você tá maluco? Que que foi isso, mano? Que que foi esse flow de todo mundo, tá ligado? Produção absurda, clipância, tá ligado? Usaram ali o carro americano, os polícia com roupinha americana também ficou bem massa, tá ligado? E os caras, mano, que drip, que estilo É um conjunto de coisas, assim, de flow, musicalidade, obviamente, que os caras sempre trouxeram De estilo, tanto musical quanto, mano, de se vestir o bagulho, os caras tão trajados, os caras tão bonitos, tá ligado? E, mano, mano, assim, muito foda, de verdade, videoclipe, faixa oficial Eu só deslizo, recai de imóvel, primeiro single do álbum, é, Calzone Tapes Vol. 3, tá ligado? Contatos pra shows aí, redes sociais, vamos lá aqui pra fechar técnica Voz e letra, Derek DeFidelis, Jess Santiago, MC Eagle Produção, Lucas Spike, Mix e Master, Lucianes Carlasso, tá ligado? Produção executiva aí do videoclipe do Ed Oliveira Estúdio Curva, parabéns pra todo mundo aí que fez o videoclipe Que tá bonito, hein, velho? Nossa senhora, tá bonito de verdade Os caras mandaram bem demais Me diz aí, que que você achou dessa parada? Eu achei que é um bagulho muito louco, com certeza vai pra playlist Produção absurda, Lucas Spike mais uma vez Representou demais no beat, tá ligado? E os caras estão, nossa, meus senhores, estilosos E enjoados demais, da maneira que tem que ser, tá ligado? E aí, fala pra mim o que você achou dessa parada Se inscreva no canal, deixa o seu like E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon Usa o link do pai aqui na descrição, beleza? Beijo da bunda, galera, até a próxima Compartilha, vocês são incríveis, tchau, tchau E aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau